O arco de Wano definitivamente vem sendo moldado em volta de Zoro, é um arco que vai ampliar a história de vários personagens, como por exemplo Chopper e as cerejeiras que curam qualquer doença citada pelo Dr. Hiluluk, ou Frank com a manufatura de itens únicos feitas no país. Mas Wano é o país dos samurais, o nosso cabeça de alga se encontra no meio de uma história visceral, triste, tocante e épica. Como o arco de Wano vai moldar Zoro a partir desse ponto? Acredito que dentre todos a sua história será ampliada e ele passará por um importante e necessário desenvolvimento de personagem. E estas duas coisas talvez sejam conectadas através de cuina. Querem saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje tentando se aprofundar um pouquinho em como vai ser o desenvolvimento de Zoro aqui no país de Wano. Diversas ligações conectam Zoro a esse país. A sua vila, até mesmo o nome, o seu mestre, aquele símbolo que ele utilizava no seu kimono e cuina. Será que cuina realmente caiu de uma escada e morreu? Ou terá um desenvolvimento ímpar dentro do país de Wano e vai voltar agora pra ser avassalador na criação e na formação do que Zoro pode apresentar no futuro da trama. A gente vai discutir todos estes pontos aqui de uma maneira bem interessante. Então bora lá, espero que vocês gostem, se divirtam e vamos falar agora de Zoro e seu desenvolvimento dentro do arco de Wano. Bom, já temos muitas dicas de que as coisas na história de fundo de Zoro serão mais detalhadas em Wano. Os gritos de Sunite que Zoro ensinou a Momonosuke foram o primeiro indício a aparecer nas páginas. Uma palavra utilizada no país em tempos remotos e que Zoro aprendeu quando treinava sob tutela de Koshiro, seu antigo mestre. Após isso, temos o vovô Hiô explicando sobre o Hiô, uma forma avançada de haki de armamento, da mesma forma que Koshiro também explicou a Zoro. Temos então a sugestão de que a vila Shimotsuki e o clã Shimotsuki do país de Wano estão diretamente ligados e conectados. Temos o símbolo das espadas cruzadas presentes no ikimono de Koshiro. Temos o SBS 92 revelando uma conexão entre o Wano e o East Blue. Shimotsuki, o Shimaru com sua semelhança incrível com o Zoro que pode não ser também uma mera coincidência. Percebam que nada diretamente liga pessoalmente Zoro. Estamos no meio de uma história que irá expandir o mestre e a vila de Zoro e toda a sua conexão com o país de Wano ao invés de ser o próprio Zoro. E acredito que esta é a chance de Wano talvez transformar o cair de escadas de Kuina em um ponto relevante para a trama. A morte ao cair de uma escada é um pouco difícil de engolir. Estamos em um mundo em que mulheres basicamente conseguem segurar a sua gravidez por um ano inteiro ou piratas que acabam se jogando de 10 mil metros de altura. Uma escada matar alguém pode ter sido sim utilizada para dar uma vibração no melhor estilo. A vida é inesperada o que acaba sendo um pouco incomum dentro de um Shonen. Mas o Oda não fez isso com mais ninguém dentro da trama o que torna tudo mais estranho. Temos então a pergunta, mas e se Kuina realmente não caiu daquelas escadas? E isto foi apenas uma desculpa para informar Zoro e as outras crianças sobre a morte misteriosa dela. E se for revelado que a verdadeira causa de sua morte é muito mais sinistra e pesada. E se ela fosse morta e Zoro descobrisse isso em Wano. Aí sim podemos chegar ao nível de desenvolvimento interessante do personagem Zoro. Para Oda o desenvolvimento do personagem geralmente significa que todos esses personagens passam por sofrimento físico ou mesmo psicológico. Ele os faz cair e atingir o fundo do poço para que possam se fortalecer e se levantar. Vejam Lau e Sanji como exemplos bem recentes. Frequentemente o Oda usa um gatilho ou vários para desencadear o seu desenvolvimento. Com Lau por exemplo temos a revelação de todas as mentiras e traições de Doflamingo e sua subsequente derrota nas mãos de Dof. Ao mesmo tempo em que ele tentava se vingar com a Azul. Com Sanji o gatilho foi ao saber sobre a verdadeira natureza de Pudim e o seu plano de assassinar ele e a sua família também. Então acredito que o Oda colocar Zoro em algo semelhante dentro do país deu ano fazendo ele cair emocionalmente. Algo que não acontece com Zoro há muito tempo apenas para fazer com que ele suba o ponto mais alto depois de passar por isso. Desde o timeskip Zoro nunca perdeu e apenas ocasionalmente ele luta. Enquanto ele ainda ria e brincava antes disso agora ele também se tornou bem mais sério e distanciado dos demais. Ele também nunca demonstra fraquezas e bem poucas emoções. O Zoro raramente expressa externamente o que ele está sentindo. E parece que a raiva é a única emoção que ele se mostra mais à vontade. Em Wano ele parece ter investido um pouco no sofrimento de Yazoo, o povo de Ebisu e mesmo em Ryori nas mãos de Orochi. Mas não acho que essa atual raiva de Zoro por Orochi seja o verdadeiro gatilho para o desenvolvimento que eu espero dele dentro do país de Wano. Não é pessoal o suficiente e a raiva por si só também não seria suficiente. Eu acho que o Oda vai um pouquinho mais longe desafiando ele emocionalmente. O Zoro é alguém que medita enquanto está treinando. Que evita totais distrações e vive uma vida dedicada totalmente ao caminho da espada. Quando ele luta nunca é por uma questão de motivos pessoais. Mas sim testando a sua própria força e valor para alcançar o seu sonho de ser o maior espadachim. Porém ele também pode acabar lutando por vingança e deixando-se levar por emoções se o inimigo tocar em algo bem pessoal para ele. Então esse gatilho que pode desencadear o maior desenvolvimento do personagem de Zoro ainda deve ser muito pessoal. E qual a coisa mais pessoal que o Zoro carrega consigo? Kuina. Eu acho que nem mesmo os colegas de Zoro sabem sobre Kuina o que ela representa para ele. Ela é como a principal motivação secreta dele. As poucas vezes na série em que vimos ele perder a cabeça e se comportar meio que irracionalmente. Enquanto ele geralmente é um cara bem estável e durão. Foi por exemplo quando ele conhece alguém que o lembrava diretamente Kuina. Tá chique. E as interações deles juntos são incríveis e notáveis. Então talvez através dos seus encontros com Tachiga eu acho que o Oda ele quis mostrar como o Zoro ainda tem um luto não resolvido e cicatrizes emocionais abertas quando se trata de Kuina. Descobrir talvez uma verdade sobre a morte dela pode ser a única coisa que realmente afete Zoro emocionalmente nesse ponto da trama. Fazendo algo estalar dentro dele fazendo com que ele lute puramente por motivos pessoais. Talvez desbloqueando quem sabe poderes nunca antes vistos apesar que não é muito do feitio do Zoro isso. Mas a vontade do Zoro não pode ser mais quebrada. Ele não vai mais perder devido a sua promessa a Luffy. Mas e as suas emoções? Podem ser afetadas. E não falo de uma montanha russa de emoções. Eu falo de choque e espanto, talvez raiva e quem sabe vingança. O Zoro trazendo alguma história mais robusta para ele e alguns conflitos internos e externos é muito importante. O seu momento mais emocional foi quando ele perdeu para Mihawk e falhou em cumprir a sua promessa feita a sua amiga Kuina. De ser o mais forte espadachim. Eu acho que esse foi o momento de mais humildade de Zoro mostrando a ele a lacuna entre seu objetivo de cumprir uma promessa e de conseguir fazer isso. Em seguida temos o seu voto após aquela luta que reafirmou a sua convicção de continuar a sua jornada para cumpri-la. Voto esse feito a Luffy. Então a ligação de Kuina e o clã Shimotsuki pode ser uma enorme fonte do seu conflito interno adicionado ao externo. De derrotar a tripulação de Kaido, transformando isso em algo interessante sem ser excessivamente emocional. E eu não acho que isso vai tirar muito dele, porque ele tem sido um personagem bem estático. Podemos ir talvez para uma outra linha se vocês quiserem também. A de que a morte de Kuina foi significativa e ela tem sentido. Precisamos olhar também para um outro lado da moeda. E o mundo com todos esses acontecimentos bizarros e personagens poderosos, esquecemos que a maior parte do mundo de One Piece são de pessoas normais. As pessoas que vivem suas vidas cotidianas e ficam admiradas ao lerem nos jornais os superpoderes sobre os quais eles vêm todos os dias. Kuina queria ser muito a melhor esparachim, mas morreu tragicamente e de uma maneira comum. E isso pode ter alimentado o Zoro e ainda está trabalhando para manter esta promessa. Ou seja, não seria uma grande ópera sobre o Zoro, apenas um garoto e sua amiga que queriam se superar. E Zoro nunca saberá o quão forte ela poderia ter ficado ou até onde eles poderiam ter chegado se competissem pelo resto de suas vidas. Mas mesmo nesta linha ainda temos que adicionar um desenvolvimento a mais para Zoro. Ele ainda tem que fazer isso. É honroso se eles adicionarem mais intrigas e histórias de fundo o quanto isso vai expandir o nosso samurai. Zoro não precisa ir apenas para o lado de Kuina para ativar as suas emoções. Toda a ligação dele e sua vila com o ano pode ser talvez o gatilho para esse desenvolvimento. Porém não consigo imaginar a forma como o Oda vai moldar isso. Um bom exemplo de gatilho emocional para o Zoro foi quando ele por exemplo perdeu a sua cabeça lá em Skypiea. Quando o Enel atingiu com raio a própria Robin. Naquele momento o Zoro basicamente completamente perdeu as estribeiras. Ele ficou com muita raio. Então provavelmente Kuina não é a única coisa que o faz quebrar. Mas eu acho que seria a coisa mais importante. Temos também o Luffy que é outra pessoa que esteve diretamente envolvida em várias vezes de desenvolvimento do próprio Zoro. Ou em decisões bem duras. Eu acho interessante que o Zoro ele é o oposto do Luffy. Ele é tudo sobre não fazer barulho. Se lembra de quando ele estava sangrando lá em Thriller Bark não havia necessidade de ser choroso naquele ponto. E sim significativo. Não acho que vai haver uma quebra emocional de Zoro em um ano. Mas de uma forma diferente do que já vimos. A morte de Kuina pode se tornar relevante novamente para a trama. Ou quem sabe pode continuar com a mensagem de que a vida é apenas um sopro. Porém creio que a primeira opção seria muito mais interessante e quebraria a face durona de Zoro. E o faria resolver coisas internas ainda inacabadas. Quem sabe com o túmulo e o ano para sua amiga deixando ali ao Ado e te bondi para guardar a sua alma. Então acho que esse vai ser o rumo que Oda vai tomar para o Zoro. Eu espero sim que adicione mais profundidade a trama de Kuina. Seria muito interessante se o Oda expandir isso. Tudo bem pode ser uma coisa corriqueira. Pessoas realmente caem de escadas e morrem. Mas estamos falando de One Piece. Não existe qualquer outro personagem que foi adicionado desta forma na trama. Que deu um contexto na história desta forma. Kuina morreu de uma forma muito estranha e misteriosa. Então Oda expandir isso e fazer o Zoro resolver uma coisa interna. Seria uma forma interessante de quebrar o nosso espadachim. Não de forma melosa. Mas de quebrar ele e fazer ele ter um novo entendimento e expandir ainda mais. Assim como foi feito por exemplo com o Sandy. Que foi de uma forma bem interessante ali com aquilo que Pudin fez e queria fazer com ele e sua família. Foi uma forma bem interessante sem ser muito meloso nem nada. Apenas os flashbacks de sua infância. E isso pode ser feito com o Zorão. Mas eu queria perguntar para você o que você acha. Você acha que realmente Kuina morreu ao cair daquela escada? Ou pode ser adicionado algo mais agora no país do One? Há um mistério por trás da morte dela? Ou não? A vida realmente é um sopro. Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desta pequena discussão levantada. Se você gostou, manda um like, compartilha. Chama os amigos aqui para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem. Fui. Tchau. Obrigado.